Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Raieri Martins e aqui no canal eu falo de tudo um pouco. E hoje eu vim falar, esse vídeo sei que tá muito esperado, porque eu enrolei. Enrolei muito pra trazer esse vídeo, mas finalmente esse vídeo chegou. Hoje eu vim falar pra vocês sobre a cirurgia planejada. Se você tá chegando no meu vídeo agora, não me conhece, não sabe nada sobre o meu canal, não sabe nada do que eu posto aqui. Aqui no meu canal eu falo de tudo um pouco, né? Eu falo de tudo um pouco, é uma mistureba aqui. Enfim, o assunto mais comentado aqui no meu canal é sobre cirurgia plástica, porque eu fiz um ali pra abdominoplastia, né? E tudo que acontecia de novidade eu queria compartilhar com vocês. E se você não acompanhou nenhum dos vlogs, nenhum, nada, 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 clica aqui, ó, no card que eu vou deixar aqui em cima. Clica no card e você vai ser direcionado pra algum vídeo falando a respeito da minha cirurgia planejada. E se você ainda não é inscrito, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já vou te fazer convite, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho. E se você gostar desse vídeo, deixa o seu like aqui também. Tô toda diferentona aqui, gente, porque hoje eu tava gravando pro... pro Rios no Instagram. Sou nova por lá também, ainda tô apanhando um pouquinho, mas, ó, vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Se inscreve lá no meu canal. Errou! Se inscreve não, gente. Meu Deus. Opa, como é que é mesmo? Não sei. Me segue, me segue lá no Instagram que eu sei que todo mundo de volta. Então é isso, bora pro vídeo. Então, gente, tô aqui, diferentona de novo, porque eu tava novamente gravando pro Rios. Pois é, gente, tô tentando ser mais frequente lá. Na verdade, tô tentando ser frequente no Facebook, no Instagram, no YouTube. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Tem uma parte que eu não posso deixar de falar pra vocês, é muito importante. Faz parte, assim, da minha história e como eu vou trazer esse assunto a respeito da cirurgia planejada, eu tenho que trazer pra vocês tudo que aconteceu até eu chegar na decisão onde fazer a cirurgia planejada, pra vocês entenderem tudo certinho. Então, assim, senta que lá vem a história. Mas fica comigo aqui, não pula nenhuma parte não, porque todas essas partes é importante. Em 2018, eu queria muito, mas muito, fazer uma hidrolipo. Só, gente, que foi uma frustração daquelas, porque eu não consegui realizar a hidrolipo. Por N fatores. O principal delas é porque eu não tinha dinheiro. Na época, a hidrolipo ficava a 6 mil reais e eu cheguei na clínica, eu cheguei a fazer exame, cheguei a gastar com avaliação e um dia só foi quase 2 mil reais que eu gastei. Só pra vocês terem noção. Foi numa clínica lá em São Paulo. No final das contas, não deu certo. Na época, eu me frustrei. Na época, eu fiquei muito triste. Eu não entendi o porquê. Mas Deus sabe de todas as coisas, gente. Mas, na verdade, já era também um trabalhar de Deus, porque Deus sabia que o que ele tinha pra mim era maior que aquilo. Era melhor pra mim, né? Depois eu descobri tantas coisas, gente, a respeito dessa clínica lá em São Paulo. Não vou citar nomes aqui. Mas eu fiquei sabendo de pessoas que veio até falecer na hora do procedimento. Então, Deus sabe de tudo, né? E no momento certo, na hora certa, minha benção chegou e aconteceu. E eu fui muito, mas muito abençoada, gente. E no meu vídeo anterior, pra quem me acompanhou, né? Viu comentando. Minto, acho que não foi no meu vídeo anterior, não. Foi no meu vídeo contando o relato da minha cirurgia de agora, né? Pra quem não sabe, eu fiz uma outra cirurgia ainda no pós-abdominoplastia. Eu tive que tirar um cisto no ovário. Eu contei todo o meu relato. Dá um tour no meu canal que vocês vão ver esse vídeo. Lá nesse vídeo, eu comentei que a minha abdominoplastia eu pedi pra Deus, né? Realmente eu pedi pra Deus, gente. Foi um presente de Deus pra mim. Porque, como eu acabei de falar, eu não realizei uma hidrolipo porque eu não tinha condições. Não tinha dinheiro. E na época a hidrolipo ficava seis mil. É uma situação onde eu fui presenteada por Deus mesmo. Vai ter gente que vai falar, mas isso é verdade. Ai, mas Deus te abençoou com isso. Gente, Deus tem uma maneira de trabalhar com cada um. E Deus me abençoou, sim. Foi um presente dele, sim, pra mim. Foi coisa de Deus. E assim, eu tenho que contar essa parte. Eu não posso deixar de falar também. Mas fica aí comigo, não pula nenhuma parte. Talvez você se identifique com alguma parte da minha história. Teve um dia que na frente do espelho eu falei pra Deus. Falei, Deus, chorando, chorando. Só que eu não precisei abrir a boca. Foi só um pensamento. Falei pra Deus assim, Deus, eu queria condições, Senhor. Eu só queria condições. Eu só te peço condições. E eu queria muito realizar essa cirurgia, gente. As pessoas podem olhar e falar, mas é vaidade. Ai, mas você não precisava. A gente se conhece. Eu conheço meu corpo. Cada um conhece seu corpo. Cada um sabe o que te incomoda, o que não te agrada, o que te deixa triste, o que te frustra. Cada um sabe. E eu sei o que me incomodava. E por várias vezes na frente do espelho eu pedi condições. É que assim, tem um vídeo meu aqui no canal também. O meu primeiro vlog falando a respeito da lipoblomunoplastia. O meu primeiro vlog. Lá eu explico melhor quanto eu pesava, quanto eu emagreci. E assim, quando a gente emagrece tem uma sobrinha de pele, né? E eu tinha uma sobrinha de pele acima da linha da cesárea. Me incomodava, me incomodava. Eu olhava no espelho e falava, Deus, se eu pudesse arrancar isso, que com a faca eu arrancava. Bem louco. Só pra vocês terem ideia. E uma vez à frente do espelho eu chorei. Eu pedi condições pra Deus. Chorando. Ele só queria condições, senhor. Ele só queria condições. Sabe o filho quando chora pro pai? Foi de jeitinho. Eu chorei pra Deus. E na mesma semana que eu chorei pra Deus, que eu falei pra ele que eu queria condições. Tinha um irmão aqui em casa. E eu nunca tinha visto ele. E a gente se reuniu pra orar aqui na sala. E ele falou pra minha mãe. Irmã, coloca a mão aqui nela. E aí minha mãe colocou a mão. Bem no lugar que me incomodava. Bem no lugar que se eu pudesse arrancar a faca eu arrancava. E minha mãe colocou a mão. Na hora todo mundo parou na sala. E na hora todo mundo achou que acionou. Nossa, tá caindo, tá grávida? Mas eu entendi. Na hora eu entendi do que se tratava. Aí ele falou assim. E ela sabe porque eu tô mandando a irmã colocar a mão aí. Eu falei, meu Deus, como é que pode, senhor? Deus, ele sonda. Ele mostra o culto e escondido. Aquilo que só você sabe, Deus mostra. E Deus mostrou. E... Naquela hora, gente, eu me derramei lágrimas. Aí ele falou assim. Ela sabe porque que eu tô mandando a irmã colocar a mão aí. Aí ele falou assim. Deus contemplou você chorando com gemidos. Inexprimíveis. E ainda por esses dias, tu pensou em contar algo pra ele, pra ele e pra ela. Aí ele apontou pro meu esposo, pro meu pai e pro minha mãe. E realmente, naquela semana eu tinha pensado em contar pra eles. Em pedir ajuda financeira pra eles. Pra eles me ajudar pra dar uma cirurgia pra mim. Olha pra vocês verem, gente. E aí eu parei e pensei. Meu, é um pouco de vaidade. É um pouco da minha frustração. Mas ninguém tem nada a ver com isso. É um problema meu. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu não vou falar nada. E não falei. E até isso, Deus mostrou. O irmão falou. Você pensou em contar algo pra ele, pra ele e pra ela. Mas aí você parou e pensou. Não vou contar nada porque ninguém tem nada a ver com meus problemas. Gente, eu me dei lágrimas. Porque realmente foi o que eu pensei. Realmente foi o que eu falei com Deus. Foi só em pensamento. Só Deus sabia. E aí ele mandou a minha irmã colocar a mão. E ele falou que ia orar por mim. Aí, gente, ele orou por mim. E eu senti Deus falando comigo naquele dia. E aí, numa outra semana, Deus usou uma outra pessoa pra falar comigo aqui em casa. E ela falou assim pra mim que eu tinha um projeto. E esse projeto era um projeto de Deus. Porque ele sondava o desejo do meu coração. E ela falou que contemplava eu acendendo os papéis. Na hora eu entendi o que era. Eu já sabia do que se tratava. E eu já sabia. Você sente quando é Deus falando com você. Você sente quando a profecia tá sendo de Deus. Você sente. A gente sente. O maior segredo pra você saber se realmente a profecia tá sendo de Deus é porque você sente. E eu senti. E ela falou assim pra mim. E é um projeto de Deus. Porque ele sonda o desejo do teu coração. E eu vejo você assinando os papéis. Eu falei, meu Deus, já sou casada. É a minha cirurgia. Gente, não deu um mês. Eu tava lá assinando os papéis. Eu tava lá assinando os papéis. E no dia que eu tava assinando os papéis da minha cirurgia, o meu contratinho eu lembrei. Eu falei, Deus, como tu és fiel. Como tu és lindo, Senhor. Eu tinha que contar esse testemunho. Não podia deixar de contar. A maior confirmação, gente, é que eu fui muito abençoada. Vocês não têm noção. A cirurgia planejada, lá onde eu fechei, é assim. Eles parcelam pra você e 20 vezes no boleto. A minha cirurgia, eu paguei em 6 meses. Essa é a maior confirmação de todas. Eu tive condições. Eu não tinha condição de pagar um hidrolipo. Eu tive condição de pagar o triplo. Né? E em 6 meses. Gente, vocês sabem o que é isso? Em menos de um ano. Eu paguei minha cirurgia. Eu realizei minha cirurgia. E eu tô aqui contando esse testemunho pra vocês. E daqui a alguns meses, já vai fazer um ano de operada. E a outra confirmação maior é que deu tudo certo. Ocorreu tudo bem. E assim, realizei meu sonho. Deus é fiel. E o que eu digo pra vocês é, se você tem um sonho, mesmo que você não tenha condições, acredita, confia que vai acontecer. A palavra do Senhor, ela nos fala, eu não me recordo dessa parte, tá? Porque eu não sou muito boa de Bíblia. Devia ser, né? Mas eu não sou. Eu pego um pouquinho nessa parte. Mas a palavra do Senhor nos fala da seguinte forma. Apresentai os vossos planos ao Senhor e eles darão certo. A palavra do Senhor, ela não tá falando de um plano. Apresenta o teu plano. Não. Apresenta os seus planos. Os seus planos. São vários. A minha era uma cirurgia. A sua pode ser um carro, pode ser uma faculdade, pode ser uma casa. Enfim, eu não sei. É particular seu. Apresenta ao Senhor, independente de qual seja o seu sonho. Independente de qual seja o seu plano. E ele dará certo. É a palavra do Senhor que nos diz assim. E eu apresentei a ele esse meu sonho e deu certo. E assim, gente, esse testemunho não é um testemunho que eu chego no púlpito da igreja pra contar, não. Esse testemunho é um testemunho que eu conto aqui pras minhas clientes, uma cliente que me fazia um cabelo. É um testemunho que eu trouxe aqui pro canal, né? Eu sei separar pra quem contar, porque tem muito julgamento. Nem todo mundo pensa igual. Eu sei que eu posso ser julgada, até mesmo aqui no canal. Pode vir pessoas aqui me atacar ou me julgar, enfim. Mas é cada um com seu particular com Deus. Enfim, a minha cirurgia foi um presente de Deus. É agora que eu já contei um pouquinho do meu testemunho a respeito da minha cirurgia, né? Vamos aqui pra parte da cirurgia planejada. Eu vou contar o meu relato, como eu fiz. Primeiro de tudo, eu não tenho convênio, tá? Exame, eu paguei tudo por fora. Se você ainda não viu os valores, quanto que eu gastei com tudo, com pós, pré-cirúrgico, a cirurgia em si. Tenho vídeo também falando os valores. Dá um tour aqui no meu canal, que você vai ver esse vídeo falando a respeito dos valores, dos gastos. Enfim, primeiro passo que eu fiz. Marquei a avaliação. Antes de ir pra avaliação, eu fiz uma cartinha um dia antes. Escrevi tudo nessa carta que me incomodava. Eu escrevi uma carta pro médico, eu levei uma carta. Cheguei no dia da avaliação, cumprimentei o doutor, falei pra ele, eu trouxe uma carta aqui pra você e eu vou ler pra você. Aí, gente, fui lendo tudo na carta ali, o que me incomodava. Li tudinho ali pra ele. Ele falou, calma, mulher, tem coisa nessa carta. Falei, tem coisa. E li tudo. E depois que eu li, ele falou, não, vamos fazer assim. Você vai entrar no quartinho, você vai tirar toda a roupa, vai voltar aqui de calcinha, eu vou te riscar. E de acordo com o que eu escrevi na carta, né, ele entendeu mais ou menos o que eu queria. Ele viu o que era mais indicado pra mim. Até então, o meu sonho era fazer uma liposcultura. Mas ele viu o que seria melhor pra mim e recomendou fazer uma liposcultura mais abdominoplastia. Como Deus já tinha confirmado pra mim, né, que daria certo no meu projeto, eu falei, eu vou fazer os dois. Vou tentar tirar uma foto aqui dos rabiscos dele aqui pra vocês entenderem. Se bem que eu acho que vocês não vão entender. Mas olha, eu fiz, eu vou ler aqui que é melhor. Mas eu fiz dorso, eu fiz costas, eu fiz flancos, eu fiz papada, eu fiz bananinha da perna, eu fiz aquelas gordurinhas que tem abaixo do bumbum, sabe? Isso foi a parte da lipo. E eu fiz a abdominoplastia. Aí, ele me recomendou perder 10 quilos. Ele falou que se eu não perdesse os 10 quilos, ele não realizava a minha cirurgia. Eu quase perdi os 10, vai. Saindo da salinha da avaliação com ele, ele me caminhou pro financeiro. Chegando no financeiro, foi passar dos valores pra mim. A cirurgia ficava em torno de 23 mil. Como a minha cirurgia seria da forma planejada, aí eles deixaram por 18 e 500. Aí tinha mais 100 reais do boleto. Porque de cara eu já falei pra eles que eu gostaria de fazer a cirurgia planejada. Aí eles me cobraram 100 reais do boleto. Total 18, 600. Aí, gente, eu dei uma entrada de 3 mil reais. E ficou pendente os 15 mil e 500. Esses 15 mil e 500 ficou parcelado em 20 vezes de 775 reais. Se eu fosse fazer só a abdominoplastia, ficaria 20 vezes de 425 reais. Mais dos 3 mil que eu já tinha levado pra dar de entrada. Como eu não sou besta, né, e Deus já tinha falado pra mim que ia dar tudo certo, eu fiz de os dois. Meu esposo ainda riu da minha cara. Ele falou, vida, você pegou um livro pra pagar. Como, vida é muita coisa, que não sei o quê. Gente, foi dito e feito. Como eu falei pra vocês, em seis meses eu paguei minha cirurgia. Em seis meses. E eu fui abençoada de uma tal forma, gente, que eu pagava era quatro boletos por mês. Vocês têm noção? Quatro boletos de 775 reais. Dava quase 4 mil reais. Eu pagava, ainda sobrava e eu não tive que me privar de nada. A gente viajou pra Angra, a gente não deixou de comer o que queria, eu não deixei de vestir o que eu queria, eu não deixei de... Eu não precisei me privar de nada. Porque quando Deus quer te abençoar, é assim que ele faz. Mas era muito dinheiro, gente. Muito, mas muito dinheiro. E como eu falei pra vocês, a cirurgia planejada eles fazem dessa forma. Eles parcelam em até 20 vezes. A clínica que eu fui é Realize. Aqui na região de Campinas, mas ela tem em Dayatuba. Eu acredito que tem em outras cidades também. É tudo muito certinho, é confiável. A minha cirurgia, como eu falei pra vocês, foi em seis meses eu consegui quitar o boleto. Então eu fiz tudo em menos de um ano. Foi muito, mas muito rápido. E passa assim, ó, rápido. E aí, gente, é tudo muito certinho. Eles te dão um contrato. Você lê o contrato com calma. Tá tudo muito esclarecido no contrato. O contrato também explica a respeito do... Vamos supor, tô pagando os boletos, aí eu desisto. Ah, eu não vou mais fazer. Aí eu perco 30% do que eu já paguei. Entendeu? Eu perco 30%, a não ser que seja em caso de doença. Por exemplo, fechei a minha cirurgia planejada. Aí eu descubro que eu tenho alguma doença que me impede de operar. Nesse caso de doença, eles me devolvem tudo. Entendeu? Eu não perco nada em caso de doença. Agora, se... Ah, eu tô com medo de morrer, não sei o quê, eu não vou operar. Nesse caso, não tem o que fazer. Você perde 30%. Isso é claramente escrito no contrato. Você não paga nada a mais do valor da cirurgia. Eles não te cobram nada a mais. Tipo, a minha cirurgia planejada ficou R$18,600. Eu não precisei pagar nada a mais. Por isso, nesse valor tá incluso todo o procedimento que eu vou fazer. Nesse valor tá incluso a minha internação no hospital. Então, no dia lá da minha internação, não tem... Ninguém tem que me cobrar nada a mais por isso, porque já está pago. Enfim, tá tudo certinho, gente. Não é cobrado nada a mais por isso. Então, você já tá pagando ali por tudo. Entendeu? Então, funciona assim. Pra você, assim como eu, que não tem covênio, quer operar, primeiro passo. Vai em alguma clínica, né? Eu fui na Realize. Digamos que você queira na Realize. Você vai lá. Você vai fazer uma avaliação. Na avaliação, o doutor, ele vai te riscar, ele vai te examinar, ele vai te indicar qual a melhor cirurgia, qual o melhor procedimento pra você. Saindo da avaliação, vão te encaminhar pro financeiro. No financeiro, eles vão te passar valores. Eles vão ver qual a melhor forma de pagamento. Se você também optar por uma cirurgia planejada, também vai ser dessa forma. Vai ser parcelado em até 20 vezes. No boleto. Não tem problema se você tiver restrição no nome, porque eu tinha uma restriçãozinha. Então, não tem problema. Não precisa ter nome limpo. Feito isso, você deu a entrada na cirurgia, você vai se preocupar em pagar teus boletos. Faltando uns três meses pra cirurgia, você vai lá, faz os exames, porque os exames, eles têm uma validade aí de seis meses. Faltando um ou dois boletos pra terminar, você já pode ligar na clínica ou ir lá pessoalmente e agendar a sua cirurgia. Olha, já tô pra quitar meu boleto, quero marcar minha cirurgia. Vai marcar a sua cirurgia. No dia da cirurgia, eles vão te dar uma guia de internação. Você vai até lá com essa guia de internação no hospital, vai fazer a sua internação e vai realizar a sua cirurgia. Não tem segredo. E o bom da cirurgia planejada é que no decorrer desse meio tempo aí, você vai correr atrás das cintas, né? Exame. Os exames que forem pedidos, você pega essa guia, leva no seu hospital do SUS. Eu não sei, né? Mas aqui, gente, eu paguei os meus exames por fora, né? Eu tive gasto por fora com os exames. Mas a minha cirurgia, ela foi adiada uma vez. Tem um vídeo aqui que eu relatei isso. Quem me acompanha já sabe. Por conta do Covid, não tinha leito no hospital por conta do Covid, enfim. Nesse meio tempo, eu fiquei preocupada em perder os meus exames, porque os exames, eles têm ali uma validade, né? Eu fiquei meio preocupada. E aí, o que eu fiz? Eu peguei aquela guia de exames, eu levei no meu postinho do SUS, né? Então, eu fiquei com dois exames. Eu fiquei com os exames que eu tinha pago por fora, e eu fiquei com os exames que eu fiz pelo SUS. Então, assim, já é uma dica que eu te dou pra você economizar com os seus exames. Faz isso que eu te falei agora. Pega a sua guia, vai no seu postinho, né? Pra ver se você consegue. E é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu tiver deixado de comentar alguma coisa, deixem aí nos comentários que eu respondo vocês, tá? E outro detalhe. Quando vocês for dar entrada no processo da cirurgia planejada, não precisa levar nenhum valor pra dar de entrada, tá? A não ser que vocês queiram. Caso vocês levem algum valor pra dar de entrada, vai facilitar nas parcelas que ficarem pendentes. E no próximo vídeo, eu vou estar comentando a respeito do meu corpo, como tá meu corpo nesse pós-operatório dessa cirurgia que eu tive que fazer agora. Vou mostrar meu resultado. No meu relato, né, falando a respeito dessa cirurgia que eu tive que fazer agora, eu mostrei como eu enchei, como minha barriga ficou inchada. E aí, eu vou estar trazendo um pouquinho do meu processo de recuperação dessa cirurgia que eu tive que fazer agora. E outro detalhe também que eu esqueci de comentar aqui, eu também fiz enxerto, gente. Fiz enxertinha nos glúteos. Enxertinha no glúteo, né? Não é nos glúteos. Agora eu fiquei confusa. Mas é no glúteo. Fiz enxerto no bumbum. Lasquei com gordura no bumbum pra ver se aumentava um pouco. E eu vou trazer um vídeo também falando a respeito do enxerto. Não vai ser o próximo, porque o próximo eu vou estar relatando como tá o meu desenvolvimento, né, nesse pós-operatório de agora. Mas eu vou trazer esse vídeo abordando a respeito da enxertia também. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixo a opinião de vocês aí nos comentários. E até o próximo vídeo.